Aê! Voltamos, cara. Exatamente onde a gente parou com Chain Deckals. Galera, será que é como zerar esse jogo? Porque, tipo, eu fico imaginando, a gente vai enfrentar aquele bicho ali, não é? O mundo tá pegando fogo, galera. O que será que a gente vai fazer depois? Qual será que vai ser o objetivo final? Ai, ai, ai. Vamos vir no The Rouge aqui embaixo, ver se tem o que comprar. Pra nossas Sky Armors, porque parece que, a partir de agora, vai ser só Sky Armor, né? Ah, 300. Aqui, ó, tem... Ah, não tem armas tão boas aqui. Caramba, não tem, galera. Não tem, não tem. A gente já tem as melhores armas do jogo, acredito eu. Caraca, mano. Vamos enfrentar o boss aqui, galera. Será que esse é o boss final? Os Vaen... Sejam amaldiçoados. Olha aquele... Olha aquele... Aquele bando de monstros protegendo o campeão. Que bom que a gente tem proteção. Todos estão dando o seu melhor, juntos. Vamos defender valandes. Tome cuidado. Uma fera enorme se aproxima. Caraca, velho. É o... É o... É o bafomé. Essa coisa é gigante. Só mais um obstáculo que vamos derrotar. Pro ataque, todo mundo. Ok. Tem que destruir esses cristais, né? Ahn... Beleza. Ahn... Ok. Vou aumentar o dano de todo mundo aqui. Ahn... Ataque Mode. Vamos lá, mano. Ahn... Qual cristal devo destruir primeiro? Healing. Ahn... Metal. Vamos destruir o Magic. Vamos quebrar a defesa do Magic Crystal. Esse bicho parece... Parece que é muito forte pra gente destruir... O cristal de cura antes. Parece que ele vai comer a nossa bunda se a gente destruir o cristal de cura antes. Ahn... Vamos buffar o escudo, né? Pronto. Tô... Tô... Eita. Ok. Vou bater nesse cristal aí, mano. Toma. 6,000 damage. Toma. Inact em todos eles. Vambora. Pronto. Nenhum deles vai fazer nada, acredito eu. Ahn... Hornet. Nossa, não morreu? Matou. Matou o cristal. Então a gente matou o cristal? Olha só. E aí? O que a gente faz agora? Qual faz o quê? Act... Act... O... 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 Broken dá act twice. O Physical Skills é o... Metal. Ahn... Vamos destruir de cura, vai? Pra esse viado não receber cura. Vambora. Aê! Destruímos mais um. Caramba, cara. Ai, 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 ai. Vamos dar silence agora. Nunca se sabe o que eles podem fazer. O cristal não conseguiu fazer nada. Caramba, mano. A gente tá bazucando esse bicho aqui, mano. O bicho não tá conseguindo fazer nada, cara. Tamo bazucando os cristais, galera. Tô bofadando em geral. Tô bofadando em geral. Tô bofadando em geral. Tô bofadando em geral. Caramba! Então era esse o ataque especial dele, é? Vamos lá, então. Pronto. Morreu o cristal. Tomou. Agora é só bater no bicho. Não tem muito o que fazer agora, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Morreu. Não morreu. Morreu ainda. Vamos lá. Poison, né? Não tem mais cura. Ei, morreu. Caraca, mano. A gente tá muito forte. Essas Sky Armors estão muito AP, cara. Essa é a nossa chance, Glenn. Usa o Grimório. Essa é a terceira vez que eu seguro essa pedra. Essa vez eu não vou hesitar. Matou? Matou a criatura, né? Você conseguiu. Valantes foi salva? Tudo bem, Glenn? Eu nunca estive... Seus tolos, o que vocês fizeram? Nós só queríamos punir o ladrão. Mas com isso, você selou o destino de toda Valandes. Lá em cima. Impossível. Nossa, mano. Mais coisa, galera. O que é aquilo? É uma bola de fogo gigante. Os vai, evocaram ela? Foi por misericórdia com o povo que nós não evocamos esta bola de fogo diretamente. Mas agora, o ladrão e você e seus colaboradores assinaram sua sentença de morte. Nós vamos colocar o julgamento sobre Valandes. Você realmente acha que vamos nos render? Temos os meios para derrotar você. Olhe! E esse éter gigante, como está visível? O Glenn absorveu. O Grimório está absorvendo o éter do campeão. Aquela criatura que a gente matou foi para o Grimório. Seus esquemas chegaram ao fim. Esquemas? Ha! Vocês humanos precisam de alguém para liderar. Olha para você. Olha para a sua pequena tropa. Vocês seguem um ao outro cegamente e em boa fé. A igreja, a marcas, o ladrão. Vocês acreditam neles e todos eles traíram vocês. Mas com a liderança correta, isso não teria acontecido. Deixe-me adivinhar. Vocês seriam os líderes perfeitos. Poupe-nos do seu sarcasmo. Você realmente acha que o mundo é preto e branco? A igreja salva a vida das pessoas. Elas encontram curas para doenças. Expulsam a fome do mundo. Cada vida humana é importante para eles. Mas eles realmente... Eles realmente acreditam nisso. Nós destruímos esse mundo a cada século. Nós limpamos as pessoas da face desse planeta. Nós realmente somos maus. Nós entendemos que você pensa que somos o mal encarnado. Nós entendemos porque a humanidade ama a igreja. Mas a verdade não é tão simples. Nós ainda somos seus aliados. Tudo que fazemos... Não é por interesse próprio. Sumam daqui, deuses falsos. Ah, meu olho vai sumir daqui a pouco com essas luzes aí. Eles amam seus discursos de verdade. Mas logo eles não terão nada mais para dizer. Quem é esse cavaleiro? Uf! Quem é você? Eu sou o embaixador. Que convida você para a batalha final. O grande Grimório é agora forte o suficiente. A próxima chave para os Vayne está em suas mãos. Agora, Mestre Vayne espera você na porta correta. Então, Vayne quer que nós acabemos com isso? Como ousa ele pensar que manda na gente? Você deveria ser grato a ele. Olha acima. Se não fosse pelo meu mestre, a bola de fogo massiva no céu já teria esmagado valantes. Ele está sacrificando o que resta da vida dele para desacelerar. Desacelerar-la. Desacelerar-la. Mas ainda os dias de Valande estão contados. Quem é você? Mostre-nos a sua cara. É claro. Oi! O quê? Não tem cabeça. Meu corpo já foi enterrado, mas esta armadura... Com esta armadura eu tenho uma segunda chance. Espera, eu reconheço essa voz. Levou bastante tempo, hein? Killian! Caralho, é o Killian! Esse é o Killian? O que aconteceu? O que aconteceu? O que deu em você? Se concentra no que é importante. Mestre Gwain e eu estamos esperando você na porta. Está localizada no coração dessa terra. No centro da antiga academia de magia, Nisa. Queime... Queime o... Puppeteer, né? O mestre de marionetes. Venha e acabe com os Gwain. Killian! Esse mundo de tirania chegou ao fim. Mas os deuses ainda sentam no seu trono imortal. Vamos agir. A batalha final chegou. Mataremos os Gwain e vamos destruir aquele inferno no céu. Maluco. A paz vai finalmente retornar. A verdadeira paz em toda Valandes. Infelizmente, tudo... Tudo isso é só um sonho. No momento, essa bola de fogo está... Ali nos céus, sobre nossas cabeças. Eu não acho... Que eu tenho tempo pra... Uma festa. Ciana está certa. Temos que agir. Nós temos que... Nós temos que ir pra Madelaine. Talvez ela tenha aberto os portões para a Nisa. A batalha final espera. Faça seus preparativos, todos vocês. Maluco. Sir Glenn. Rei Frederick está morto e Taryn... Fica sem um soberano. Mas os soldados Tarínios pela terra não se rendem tão facilmente. Não espere racionalidade se encontrarmos eles em batalha. Eu entendo, Farhan. Obrigado. Maluco. Acabou, mas não acabou. Porra. Acabou o conflito, mas não acabou. Está todo mundo louco. O que está fazendo aqui até tarde? Glenn. Tudo bem? Sim, está tudo bem. Você está fazendo de novo. Está se afastando de todo mundo. Eu faço isso com frequência? Hum... Bastante. Eu ainda estou tentando resolver minhas memórias. Quanto mais fundo eu vou, mais minha responsabilidade aumenta. Eu sou uma das mais velhas. Você sabe. Eu vivi minha primeira vida mil anos atrás. Eu vi o Arauto destruir Eldrea e como os Vá encelaram ele. Essas imagens são como se tivessem sido sonhos. Um pesadelo. Sonhos de um pesadelo. Desde tempos imemoriáveis, eu tive tantos sonhos, tantas memórias, sonhos belos e pesadelos também. Todas as pessoas nesses sonhos, as que eu amava, as que eu odiava, todas já se foram. Eu perdi tanto. E ainda assim, eu preciso ir adiante. Eu não posso parar. A missão deve continuar. A igreja me vê como uma santa. A ordem de Leonardo como uma donzela especial. Isso é... Eu entendo. E por causa disso, você acha que é diferente de nós. É por isso que você constantemente tenta carregar o fardo sozinha e resolver problemas você mesma. O que quer dizer com isso? Você se sacrificou para que outros não precisassem sofrer. Você me subestima. Já se esqueceu? Quando fugimos de Kindreld, você voluntariamente se entregou para o seu irmão para que ele nos deixasse viver. Eu me lembro, e eu também me lembro que não funcionou e vocês quase morreram no Aurora. Não me entendo errado. Eu não quis dizer que isso é um elogio. Você precisa parar de fazer tudo sozinha. Nossos oponentes estão... São seres de poderes divinos. Nós só podemos vencer se agimos juntos. Você não é diferente de nós. Você chora, você ri, você tem esperança, você se preocupa. Somos seus amigos e camaradas. E você é muito... E você é uma parte importante de nós. Compartilhe seu fardo conosco. E vamos... Ultrapassar qualquer obstáculo. Eu quero que eu me abra para você, mas estou assustada. Você vai morrer e vai continuar vivendo. E eu vou continuar vivendo. Eu ficarei sozinha de novo. Você sabe... Você sabe o que quis dizer. Muito bem. Eu fui casado e tive filhos na minha vida passada. Machuca saber que... Eles estão todos mortos agora. Mas eu preferiria não ter casado e tido filhos? Esse vazio machucaria muito mais. Olhe bem dentro de você. Não valeu a pena? Tudo isso? Obrigado, Glenn. Isso foi exatamente o que eu precisava ouvir. Você está certo. Ninguém é mais assustador do que um... Nada é mais assustador do que um coração vazio. Caramba, mano. Nossa senhora. Cara! Esse jogo, cara! Porra, cara! Porra, cara! Porra, porra, cara! Vamos aprender umas habilidades aqui? Vamos pegar as habilidades que estavam faltando, vai. Pegar as passivas que estavam faltando. Vamos pegar tudo que importa aqui. Agilidade. Caramba, cara! A história desse jogo, mano. Agora, reta final, galera. Eu não sei se a gente zera o jogo agora... Ou o quê? Tomara que a gente zere o jogo. Se você está chegando no canal agora de paraquedas e não está assistindo desde o começo, é só clicar no card lá em cima que tem a playlist, tá? Opa, estou no lugar errado. Deixa eu ver se tem algo para mexer nos ferreiros aqui. Era para ter um ferreiro lendário aqui, não era? Vamos dar o upgrade na espada dele. Falta Titan Leather. Mithril Oar. Beleza. Gun Spear do Codorninha está upada. É, mano. Faltam umas paradas para a gente dar upgrade aqui. Vamos dar upgrade na armadura do Tonk. No que der para dar upgrade, a gente dá aqui. Vambora, mano. O que tem de material para comprar aqui? Não tem nem como comprar material aqui. Droga. Vamos vender. Vambora. Vazado aqui. É lá no meio. Por onde que a gente entra, hein? Nossa, mas o mundo está pegando fogo mesmo a gente tendo matado a criatura que destruiu tudo. É, a gente só entra em Nisa, é... A gente só entra em Nisa pelo caminho... A gente só vai entrar em Nisa, é... Se a gente pegar teleporte, né? Deixa eu ver aqui. Oh, Granny Grotus. É... É a única maneira de entrar em Nisa. Uf, uf. Ih, mataram a nossa... Madeleine, o que aconteceu aqui? Que terrível. Deixa eu curar ela. Curar as feridas dela. Ela realmente conseguiu abrir o portão. Ah. O que aconteceu? Um grupo de bandidos apareceu. Aparentemente, eles nos seguiram quando chegamos aqui juntos. Depois que eu abri o portão, eles me espancaram e entraram em Nisa. Bandidos, é? Hum, de alguma maneira eu tinha um mau pressentimento. Obrigado, eu estou bem agora. Você deveria descansar. Oh, querida. Que situação terrível. O portão para Nisa está aberto e eu não tenho força para explorar os mistérios que tem à frente. Você terá sua chance. Nós, por outro lado, precisamos correr. Glenn está certo. Precisamos ir. Tudo bem. Não quebrem nada e não... E não assustem as Nadiel. Vamos ter certeza de deixar tudo intocado para você. Vemos você depois, Madeleine. Caramba, mano. Oh, eu imagino... O que os outros estão descobrindo em cada canto lá dentro. Hã? Quem está aí? O que a igreja está fazendo aqui? Ih... Ferrou, maluco. Nisa. Essa era a antiga cidade. Então, essa é a lendária universidade da Universidade de Nisa. Que meu mestre costumava me falar sobre. Sim, mas mudou muito. Deixa eu adivinhar. Menos humanidade. A cabeça do Glenn. Oh, outro flash de memória. Não, é diferente. O que você fez? Eu não sei. São fantasmas? Oh! A Siena está com medo. Bom, talvez devemos ir rápido. Essa caverna... É espaçosa. Dá para chamar armadura aqui dentro. A Siena está com medo. Vamos embora. Ela tem medo de fantasma, cara. Olha essa maravilhosa fonte. Eu terminei outro dia. Mano, está cheio de fantasma aqui. Dá até para usar Sky Armor aqui. Vamos lutar com esses bichos aqui? Two-Headed Wyvern. Wyvern de duas cabeças. Ok. Vamos brincar, né? Vamos dar. Vamos cair na porrada aí tu, bicho. Um já está morrendo. Que bicho mais fraco, cara. Já morreu? É fraco, então. Não tenho o que fazer, não. Originalmente, só os estudantes viviam aqui. Desde que eles vinham de lugares ricos, eles tinham muito dinheiro para gastar. Então, aconteceu que mais e mais pessoas comuns vieram para cá e ofereceram seus serviços. Essas pessoas, em troca, também tinham necessidades. E bom, a cidade cresceu. O louco, mano. Precisa de uma chave para entrar ali. Vamos dar uma olhada aqui. Caramba, não tem... Nossa, peraí. Vamos continuar explorando essa cidade aqui, mas caramba. Oh, shit! Olha isso, cara. Vários Earthworms. Vários vermezinhos. Vamos bater o máximo que der. Energy Flow. Energy Flow. Tentar matar esse aqui. Mais rápido possível. Nossa, se os três derem terremoto, ferrou, galera. Se os três derem terremoto, ferrou. Tem que matar logo um. Beleza, já morreu um já. Vamos dar Inact nos dois. Pura? Corra? Corra. Corra? 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 Aê, pronto Hammer e... Nossa O jogo quer me dar arma, cara O jogo quer que eu saia daqui Indestrutível Essa era a maior cidade de Eldreia Antes dela afundar na... Afundar na terra, né Tem item secreto aqui, galera Vamos ver Parece que é pra cá Aê, achei É incrível como a cidade afundou E continuou em bom estado, né Tecnicamente Continuou em bom estado Nossa senhora, cara Olha os bichos, galera Não vai dar pra zerar nesse vídeo, não Vou ter que fazer um episódio bem grandão, hein Se preparem aí A gente vai zerar nesse vídeo, sim Cara, olha o dano, velho É muito dano, cara É muito dano, velho Hum, já morreu Toma! Ah, blind Dá pra matar? Dá pra matar num turno só Morreu Caramba, cara Ué, tem nada aqui? Cara Tem alguma coisa pra cá, pra cima Devil's Head Eu vou explorar aqui pra cima primeiro Antes de vir pra cá, pra esse parque aqui Ether Cannon Ether Cannon é ruim, cara Sinceramente Ether Cannon no lugar do Elemental Cannon Ou no lugar do Support Drones? Não tem nem o que fazer aqui, cara Eu vou deixar o Ether Cannon guardado Eu vou deixar guardado ele Até a gente, sei lá Achar uma build melhor Não sei Eu prefiro ter todos os elementos Pra poder usar Do que Nossa, mano O parque tá tudo queimado, galera Às vezes as árvores começam a queimar Sem motivo aparente Algo está errado com o Ether que flui aqui em Nisa De alguma maneira ele Tacou fogo no parque Acho que esse É o objeto perfeito da minha análise de doutorado Caramba Caramba, as pessoas que moravam aqui Eram reais estudiosos da magia Não era só uma cidade super avançada Cara, esse lugar é enorme, galera Olha os porquinhos aqui Vamos lá Nossa, aí eu de novo Minha agilidade me fez atacar duas vezes Ahn All break Vamos dar um dano em área, vai Esses porquinhos são fortes ou fracos? Será que eles são fracos? Porra, deu o Irind, mano Tá de sacanagem, porquinho Eu dei evade Porquinho desgraçado, cara Eu tô com agilidade ainda Tomou quinhentão, otário Vamos tirar você Vamos colocar o agil Pronto Dá escudo em geral Gira de novo Cara, os porquinhos são fortes, hein Eles tem bastante HP Não morreu Nossa, Rolling Stones Morreu um Não, não morreu nenhum Vai morrer um agora Ou dois Caramba, não morreu ninguém Que sacan... Caraca O Batraz morreu Por causa da habilidade do bicho ali, mano Os porquinhos são das trevas Eles amaldiçoam a gente E a gente morre depois, galera Caraca, mano Que medo de enfrentar os porquinhos, cara Que merda Vamos fazer o seguinte Vamos voltar Tem um lugar Lá no começo Que parece que tem uma casa Talvez tem uma chave naquela casa Aê Dá pra entrar aqui? Nossa, tá cheio de sangue aqui, mano Oricalcum Ah, meu Deus do céu Eu jurava que ia ter uma chave aqui, cara Não tem nada aqui Eu pensei que fosse ter uma chave aqui Pra gente abrir porta Eita, mano Olha isso aqui Upper City Cara, essa cidade é gigante, galera Lá, 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 lá Você parece feliz É porque estamos próximos do fim da missão? O quê? Sim Esse é exatamente o motivo Uf O que está acontecendo, Crash? Tem outro fantasma aqui? Lá, lá, lá Ah, ela tem medo de fantasma, mano Ah, que personagem medrosa Ah, droga Três bichos, cara Quando que eu vou zerar esse jogo, galera? Ah, droga Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, tem um tesouro escondido aqui? Parece que tem algum tesouro escondido aqui, galera. Tem uma marca bem ali, ó, apontando pra cá. Ah, não vou ficar procurando esse tesouro não, mano. Duvido que eu vou achar. Não entrei nessa porta aqui? Ah, eu entrei nessa porta aqui. Vamos subir agora. Tem muito dinheiro feito em Nisa. Eu vou abrir uma padaria. Caramba! Então era uma cidade... Era a Nova York antes do catástrofe que aconteceu. Ó, um parquinho. Um parquinho. Um parquinho. Olha, peraí. Hum, um suporte. Justamente o suporte drones que a gente precisava. Aí sim, hein. Não precisa mais trocar por absolutamente nada. Querberos FK 500. Nossa, peraí. Pronto. Delícia. Caramba, cara. Eu vou pra onde agora? Hum, vamos lá pra baixo que eu não explorei ainda. Eu não explorei lá embaixo ainda. Eu só fui subindo. Precisa de uma chave. Eita, tem três pessoas aqui. Oi. Eu acho que Nisa foi construída no meio do nada pra que os estudantes pudessem se concentrar. Às vezes eu me imagino... Por que eles construíram essa academia em Valandes? Não tem nada aqui. Os estudantes têm que viajar pra muito longe. Nobres de todos os países estudam em Nisa. Ah, deve ser por isso que eles escolheram um local neutro como Valandes. Talvez. Pessoas nobres vindas de muitos lugares escolheram um lugar neutro. Tão por conta. Tão por conta. Tão por conta. Um item de cura Muito raro Ambrosia Ok Beleza Esses itens de cura No jogo Eu quase não precisei usar, galera Isso é impressionante Quanto mais você vai jogando o jogo Você não vai precisando usar item Porque você vai ficando tão forte Você vai ganhando tantas habilidades jogando E você não precisa gastar item Meu Deus, sai, 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 sai Cara, eu queria aquela chave ali Uma chave pra gente poder entrar nos lugares Os estudantes são tão ricos Que eles construíram um lago artificial As naves deles podem pousar aqui Ô, louco Caramba, cara Não tem chave, galera Onde é que tá a chave dessa desgraça de lugar? Merlin Vamos trocar a armadura do Batraz Vamos colocar a Merlin nele Pra ele dar mais dano mágico E vamos tirar o canhão elemental Vamos colocar o Jeter Pronto Caramba, cara Caramba, essas naves aqui Elas tão há um tempão aqui Eu pensei que elas fossem ter uma aparência diferente Umas naves antigas Mas os caras que fizeram Botaram as mesmas skins Sem problema, não Oh Ah, olha só quem são Eu não quero estragar nada, mas Vocês só acharam esse tesouro por causa de mim Sim Seguindo Siena aqui foi uma grande ideia Mas quem pensaria que esse lugar está cheio de tesouros? Parece que alguns ricaços tentaram Colocar as suas riquezas aqui com pressa Seja qual for a razão Agora a gente pode começar uma nova vida Você acha que esse dinheiro limpa suas mãos de sangue? Não posso dizer que estou feliz que você esteja viva Podemos mudar isso Você pode morrer Meu caro Desde a última vez Nós ficamos muito fortes Eu não acho que você tem mais uma chance Na verdade Eu adoraria Bater em você Pelo que você fez com Madeline Mas não há tempo para isso Pega o tesouro Começa uma nova vida Se isso significa ter vocês Ter menos quatro bandidos no mundo Por mim tudo bem Você E você Olha só quem fala A maior ladra de toda a Eldreia Eu sou Eu definitivamente não sou alguém Que você deveria querer ser Não ouse ser toda engraçadinha A gente não vai cair na sua armadilha Você vai nos atacar pelas costas Você quer o tesouro Tesouro, tesouro Eu não acho que Falar vai nos levar adiante Agora você fala a verdade Porradaria Porradaria, galera Porradaria Vamos lá Ultra move Calma, order Eu não quero apanhar Terceiro olho Vamos envenenar todo mundo Eu evade Tomara que ela não morra, cara Ah, não Ok Ok, estamos vivos ainda Bater no Healer Tira você Vem a malha Cura todo mundo Vamos colocar um debuff no Droga Usei Dragon Fang Eu ia colocar um debuff Nesse cara aqui da frente Vamos envenenar todo mundo Pra passar o veneno em todo mundo Pera Todo mundo desviou do ataque Uai Que estranho Todo mundo desviou do ataque Do cara Vamos dar sangramento No inimigo Cura todo mundo Passa veneno pra geral Toma Aumenta a agilidade Ae, morreu um Come um docinho A Siena é muito forte Ela é muito roubada Não morreu até agora Escudo Uma hora vai morrer O healer vai morrer daqui a pouco Nossa, matou a Lene Tá de sacanagem, cara Matar esse maluco Filho da mãe, cara Matou a Lene, cara Como é que pode ser tão troll Caramba, matou as duas Filho da mãe Eu tenho que finalizar um deles Eles vão atacar antes da gente de novo, cara Olha isso Olha que insanidade Caramba, não morreu ninguém, cara Mataram a Lene de novo Vou trocar por Rob Os caras se recusam a morrer, galera Um foi Vamos lá Essa geral Então é aqui que os amiguinhos da Da Siena se vão, né Os amiguinhos, entre aspas Inimiguinhos dela vão embora Ou eles vão Sobreviver Ah, morreram Tão estúpidos Por que eles estavam tão dispostos a Jogar suas vidas fora Tão fácil Eu, eu Isso era inevitável Você sabe qual a primeira coisa que morre Em você Quando você escolhe esse caminho Sua confiança Primeiro é a confiança nos outros Então é a confiança em você Se você for por esse caminho Por muito tempo Você vai começar a ouvir só mentiras Todo mundo se torna inimigo Então a única coisa pura A única verdade é o dinheiro Tem algo aqui É uma chave feita de cobre Vamos voltar para a tarefa Vamos ver o que essa chave abre Ah Então tá Então tá Conseguimos uma das chaves, galera Era aqui que pegava a chave Eu tô igual um idiota procurando Procurando inimigo Procurando coisa Não adianta É aqui Vamos pegar umas habilidades aqui Pegar umas habilidades suporte Umas habilidades maneiras QP depois que mata Pegar umas passivas maneiras aqui Aumenta os drops Pra pegar item bom SOS Magi up Heroic tank Pegar coisas boas 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 Souless Não ganhar agro quando ataca Isso parece ser bom Depois eu vou fazer uma build decente Eu vou usar essa habilidade aqui Magnolia Magnolia Pronto Pronto Vamos vazar É uma pena que os amiguinhos da Siena Que escolheram a morte Ao invés de Sakumé né Ao invés de se render Para nós Escolheram a morte Essa chave é de cobre A chave de cobre Não vai abrir Aquele portão ali em cima Eu preciso lutar Com isso aqui Acho que eu preciso lutar Com esses bichos aqui Não adianta Hum Vamos matar o minhocão Vai Minhocão Do Rio de Janeiro Charge Matou ela Alguém vai matar a Siena Não Não matou a Siena não Deu sorte Aí jogo Ah Demos sorte Cara Demos sorte Hum Escudo em geral Para proteger Do terremoto do bicho Inacte Para sobreviver Mais um turno Ah Morreu Cura Batei um só Batei um só Ae Acabou Caramba 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 Cara Oh Que lugar Que lugar é esse aqui Velho Eu não tenho nem como abrir A porta Nossa Fantasma Cara Ai Dá pra comer esses fantasmas Aqui com o velho Com o Tonki Espera Vamos escapar Cadê o Tonki Ae Aqui Vamos lá Caramba Caramba mano Será que eles apanham? Será que eles tomam porrada física? Por enquanto Tá tudo ok Vamos pegar evade Nossa senhora Deu dano em área Filhos da mãe Ficam gritando no ouvido A gente Pronto Quase uma Nossa cara Que personagem forte Assim né Cara Quase uma Matou O bicho ali Lembrando Eu quero O personagem Tonki Pra devorar Esse bicho Aqui Vamos lá Aê É A Siena Tá tão forte Que A maluca Sozinha Mata todo mundo Hum Precisa de uma chave Dourada Prateada Pra entrar Aqui Vamos lá Vamos lá Pra baixo É o único caminho Aqui Ah Ah eu que Eu que vim por aqui Né Plot armor Diamond armor Vamos vender as paradas Pra gente liberar armaduras novas Rapaz Rapaz Eu vou abrir todas as portas que eu achar aqui Silver bolero Muramasa Olha É boa essa muramasa hein Mas provavelmente eu vou ter que dar upgrade Pra ficar melhor ainda Talvez eu não tenha os ingredientes pra dar upgrade Vamos vir aqui embaixo Ver o que que tem Ou será que eu já vim aqui E eu não me lembro Ah não vim não Olha Um Dois Três Caramba Só item bom Tem mais uma porta Pra gente abrir Lá embaixo A gente tem que descer agora Caramba Vamos voltar tudo Caramba Exploramos a maioria das partes Nós chamamos esses corredores de Ah é onde ficava o vinho Um vinhedo Né Adega no caso Porque é o primário uso No momento Originalmente eles eram para outros Outros usos Caramba Então aqui era onde eles guardavam Ah Dá pra cortar caminho aqui galera Olha isso Lower city Porto Mansão Caraca mano Esse lugar é gigantesco cara Como é que pode É pra cá não tem como passar Vamos voltar Pensei que eu pudesse ir pra todos os cantos Daqui Do lugar E acontece Pensei que sees Pensei que se escondirei Um Um Mas A Lige A U Hmm, barragem. Ufa. Yokogiri. Ahn, pétala. Matar esse primeiro aqui. Droga, não dá crítico. Nossa, Dragon Fang é muito roubado, cara. Como é que pode? Ser tão roubado. Tira você, vem você pra trás. Toma. Fogo. Morreu. Ahn. Dragon Fang. A gente acabou... A gente acabou com os pontos da Siena de tanto atacar, mano. A Siena tá muito forte, cara. Essa habilidade dela de... De agilidade e Dragon Fang comba insanamente o dano dela. Mais fantasma! Ahn, eu vou tirar você. Rob, vem pra trás. Usa Evasion. Pega Third Eye. Vamos ao robozão. Ainda bem que esses bichos são fracos, cara. Chega. Maluco. O que é que tem aqui pra gente pegar? Escola... Ah. Só uma armadura. Beleza. Beleza. Hum, a malha, escudo. Hum, eu nem precisava usar o Evasion, pra ser sincero, bastava usar outra coisa. Vamos se buffar aqui pra ver se faz alguma diferença no dano. Acho que faz pouca diferença buffar Earth and Spirit e outras coisas. Hum, cara, eu fiquei sem TP, mano. Agora que eu vi. A Sienna já não vai atacar, coitada. A Sienna já não vai atacar, coitada. Caramba, cara. Tudo isso por causa de um Nectar. Um itenzinho de cura. Ah, mano, esse jogo é troll, galera. Vamos pro outro lado ali, que a gente... Eu pensei que esse lugar fosse ser gigantesco, mas... Um pedaço já foi, já, da exploração. E a maior parte dos pedaços de cima da cidade a gente já explorou. A gente só não abriu eles. Ah, olha onde a gente saiu. Não, 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 não. Sai, 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 minhoca. Não quero enfrentar esses bichos, não. É, a gente saiu na entrada, olha que legal. A gente tem uma chave de prata pra Upper City. Vamos abrir ali. Vamos abrir a passagem pra parte de cima da cidade. Uai. A gente não tem uma chave que abre aqui? Eu jurava que a gente tinha pego uma chave. Bom, que se dane. Vamos pro outro lado. Vamos explorar o lado que ficou pra explorar, que é o... Do jardim lá, do parque. Cara, que lugar maluco esse, hein? Tem o parque, tem esse lado aqui. O outro lado já foi, que era o do porto. É. Parque. Aqui tem o caminho do parque. Dá pra gente explorar aqui. Vambora. Parque fantasma. Parque fantasma, galera. Vamos dar dano em área. Eu preciso usar isso aqui? Acho que não, né? Vamos só bater. Eu não preciso usar quick step. Fantasma não dá porrada física. Parque fantasma. Mais dano. Nossa, eu vou spamar a Yoko viria até matar tudo. Morreu um. Nossa, a Siena vai atacar de novo. Tempestade e pétala. Olha essa mulher, cara. 1.300 de dano. Cara, a Siena tá tão forte, cara. E ela nem tá com os itens mais roubados do jogo, né? Agora que eu tô pensando aqui, deixa eu tirar a Lene e colocar a Magnolia, que ela tem mais dano. Mais dano mágico que a Lene, acredito eu. Desde que, é claro, os planetas se alinhem e ela consiga explodir os inimigos com as cartas dela. Caramba, mano. Toda hora, fantasma? Pelo menos a Siena vai poder sair daqui dizendo que não tem mais medo de fantasma, né? Se a gente sobreviver, se a história do jogo nos deram um final, mais ou menos. Ignis, vento. Vamos usar isso aqui. Ah, dá bastante dano. Ah, dá bastante dano. Será que eu mato tudo? Nossa, matou dois, hein? Caraca. É, parece que deu bastante dano esse grupo aqui. H-Menon. Armadura melhor. Não, peraí. Equipe armadura errada no... Pronto. É a H-Menon. É a armadura gordinha. Nada. Até agora, nem um fantasma. Abrimos a porta. Que lugar é esse? Ah, olha! Essa era uma das entradas do parque. Então dava pra entrar no parque por vários lugares. Quer dizer, por dois lugares, né? Vamos explorar essa água aqui. Tomara que não apareça nenhum monstro gigante. Tomara que nenhum monstro... Eeeh, caralho! Você vê essas bolhas? Acho que dá pra gente mergulhar. É, isso das bolhas eu já sabia, Rob. Muito obrigado, Rob. Mas o que eu fiquei preocupado são aqueles carrascos ali, mano. Nossa, o que que é isso? Caramba! Quanto dinheiro, cara! Ainda tá faltando uma... Ainda tá faltando um lugar pra gente explorar. Pera, 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 pera. Pra cá eu vou pra onde? Ó! WTF? O que que tem aqui? Elixir? Caramba! Eu tô catando vários elixires, hein? Meu irmão! O que que eu vou fazer com tanto elixir? Ah, é pra descer pra cá. Agora que eu tô vendo no mapa aqui, ó. Tem uma... Cachoeirinha. Não é cachoeirinha, não. É só uma descida aqui. O que que será que tem pra esse lado aqui? Olha! Rubber... Rubber duck, patinho de borracha. WTF? O que que esse item faz, cara? O que que esse item faz? O que que esse rubber duck faz? Cadê? Imune contra todos os status. Caraca, cara! Cara, isso é bom. Isso não é ruim, não. O nome é zoado, mas o item é maravilhoso, cara. Um dia a gente usa esse item aí pra alguma coisa. Olha! Se eu não tivesse prestado atenção, eu não teria visto essa caverna aqui. Ih, um cemitério. Nossa, quanto dinheiro! Meu irmão! Caraca! Vou começar a invadir cemitério pra ver se tem dinheiro nas covas. Porra! Acho que é só vazado aqui, não é? Como é que eu saio desse lugar aqui? Meu irmão! Pra onde é que eu vou? Ah, lembrei. Ok. Ah, mais porco! Ferrou! Ahn... Eu vou ser atingido por esses porcos aqui. Nem adianta. Vamos lá. Mazuca. Robôzão. Cinta a ira do pirocotron! Pum! Ahn... Tira você. Vem o batrás. Eles são fracos contra fogo, né? Mas eu não tenho fogo, então eu vou usar ataque normal mesmo. Ataque em área. Ahn... Será? Dá um 10! Ah, 2! Tadinha da Magnolia! Eles vão matar a Magnolia! Deram um Life Thread nela! Será que tem como limpar esse debuff dela? Herbal Brows! Não limpa! Não limpa! Vai morrer a Magnolia! Tô coitada, cara! Oi, tadinha! Vai morrer! Vamos bater! Morreu! Tadinha dela, cara! Pronto, acabou! Não acabou, cara! Aê, morreu! O bicho mata a gente antes dele morrer, cara! É um bicho... Que bicho endemoniado! Cara... Meu Deus do céu! Ahn... Bom... Outra lápide! Eles deviam parar com as doações! Está uma bagunça! Espera, como assim? Por que morreu tanta gente aqui? As pessoas não estão sabendo... Que as doações de éter estão fazendo tão mal à academia! A cada 100 pessoas que morrem... Caramba, mano! Tem gente morre... Eita! As pessoas estavam morrendo porque estavam dando éter para as pessoas! Será que era... Ih, parece uma epidemia de droga essa porra! O que tem nesse cemitério aqui? Por que eu subi aqui? Nossa, mas como eu sou idiota, cara! Não tem nada aqui em cima! Eita! 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 Os vai! Você realmente... Ousa se opor a nós, humanos? Acho que... Os joelhos deles estão tremendo... Agora que estamos nos aproximando... Tolos, vocês não sabem a razão! Vocês não têm... Vocês não... Não... Eles estão tentando libertar o Harbringer! Eles querem evocar morte sobre a Aldrea! E ainda assim eles... Eles dão prosperidade para o mundo inteiro! Ah, mano! Pulei um diálogo! Ainda assim destruímos a raça humana de novo e de novo! Como que tudo isso pode fazer sentido? Eu não entendo onde você quer chegar! É claro que não! Porque está todo mundo te enganando, criança! Você nunca se imaginou onde o Harbringer está selado? Qual é a prisão dele? Com nossas magias antigas... Não trancamos ele numa prisão física! A prisão onde o Harbringer está tentando retornar é o Maelstrom! O éter dos mortos são as barras da cela dele! O que isso significa? Pode ser... Lembre-se! As cascas de Magnolia! A quantidade de éter no Maelstrom é limitada! Quanto mais pessoas... Vivas ao mesmo tempo... Mais fraca a prisão fica! Caralho! É por isso que a igreja... Tem certeza que a vida é criada! É pra ter éter o suficiente fluindo de volta! É pra isso que os monstros do laboratório da igreja servem! É por isso que aquela carne... Aquele monstro de carne tem tanta energia dentro dele! Eles estão drenando... Eles estão drenando do Maelstrom para libertar o Harbringer! Você entende agora? Nós somos seus aliados esse tempo todo! Vem as costas e deixe-nos continuar nosso trabalho! Então... Chame de volta a sua bola de fogo! Não, Lennie! Glenn? De um jeito ou de outro temos que parar os Vain! Não pode ser correto destruir a humanidade toda hora! Que outra escolha você tem? Quantos séculos se passaram sem uma arma... Sendo encontrada para matar o Harbringer? Sem nós... Mais e mais humanos vão nascer... O Maelstrom vai ficar seco... E a jaula vai quebrar! Você vai ficar tão indefeso quanto no começo! Mas por que isso? Porque você sistematicamente... Tem feito a humanidade ir para as trevas por milênios! Todo o progresso tecnológico morre! Como que a gente vai encontrar uma arma? O risco é muito grande! Não! Não vamos deixar que isso aconteça! Se custa tantas vidas assim... É melhor que a gente tome um risco! Eu estou convencido que a humanidade vai encontrar uma arma... Se der para eles uma chance! Glenn, você está certo! Se a gente não tentar... Nunca vamos saber o que é... Como desenvolver uma arma! Nosso objetivo é claro! O ciclo eterno dos Vain precisa ser destruído! Criança tola! Mas nós entendemos! Conversar com a sua raça é tolice! Sempre foi! Ah, meu olho! Ah, caralho! Caramba, mano! Cara, eu vou te contar! É... É cada revelação que esse jogo tem... Puta merda! Então a igreja... Faz com que as pessoas nasçam... Para os deuses poderem matar! Isso é... Isso é pior do que eu pensava! Tá ligado? Isso é muito pior do que eu pensava! Não posso atacar! Não posso fazer nada! Tem que matar os porquinhos! Ah! Caraca, mano! Morri! Morri! O Stagger me matou, cara! Que merda! Tem como comer os porquinhos! Ah... Vamos usar a habilidade dela de virar fada... E causar o máximo de dano! Ah! Mata um porquinho! Nossa! Já... Já deixou a menina na merda ali! Vamos cegar os bichos! Se eu atacar, eu morro! Caramba, cara! Troca o batrase, então! Veneno porco! Troca a siena! Ressuscita quem tá morto aqui! Qual carta é a melhor aqui? Aumentei um terremotão! Minha filha, você é tão forte assim! Cara, ele é muito forte, essa personagem! Volta pra trás! Não é volta pra trás, é volta pra trás! Nossa senhora, cara! Vamos lá! Melhora a agilidade! Melhora a agilidade! Tsunami! Nossa, deu 10! Nossa senhora! Caraca! Cara, a Magnolia é muito poderosa! Se a gente virar a fada toda hora com ela! E causar esse dano! Assim que acabarmos aqui, a gente volta pra casa! O que vai fazer pra viver? Artes marciais! Hum... Eu sempre pensei que você fosse fazer algo com comida! É o que meus pais fazem! Quando você está no meio da puberdade, você faz o oposto! Ai, como assim, cara? Ai, que diálogo maneiro! Esse diálogo foi engraçado! Caraca, não! 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 Ah! Quase! Vamos lá! Defesa pra não morrer aqui, que a gente tá ferrado! We're fucked up! Se a gente não fizer nada direito aqui, a gente vai morrer! Ainda bem que a gente ligou a defesa! Ahn... Nanan... Nananana... Ahn... Bate no minhocão! Ahn... Bate no minhocão! Pronto! Inactive vai fazer a gente sobreviver! Podia dar crítico no terceiro ali, né? Sacanagem! Ahn... Vamos lá! Morre! Pum! Ahn... Repara! Senão a gente vai morrer! Tomei da batata! Tomei da batata! Tomei de reacho! Tomei de夕 qui! Tomei da batata! Tomei de Riachada! Droga. Esse bicho não vai atacar, né? Ah, morreu. Ah, não vai atacar mesmo. Paris, olha. Paris é uma armadura melhor, sinceramente. Dá mais mind, defesa, mágica, HP, mas dá menos agilidade, menos crítico. Eu vou ficar sem ela, não vou usar, não. Ah, definitivamente a chave pra aquele lugar ali a gente não tem. É, definitivamente a chave pra cá a gente não tem. Precisa de uma chave dourada. Caramba, que droga, hein? Ao que tudo indica, essa cidade aqui era uma cidade de doação de éter pras pessoas impedirem o Harbinger de voltar. Pelo que eu tô vendo pelos diálogos aqui, eles doavam éter pra... Ah, chave de prata. Mano, olha o dragão, velho. Melhor ficar quieto, senão a gente acorda ele. É esse dragão que é o Asnadiel. É esse dragão que a gente não pode mexer. Mansão. Olha, tem um lugar lá pra cima. Vamos dar uma olhada. Faz meses que a gente não faz nada além de pegar esses símbolos. O que significa? Não tenho nenhuma pista. Ok, só desenho como o professor ordena. Caramba, mano. Será que Nisa foi uma cidade criada artificialmente? Só pode ser isso. Eles criaram essa cidade artificialmente pra poder matar pessoas e... Coletar o éter delas. Mas será que funcionava? Ou será que a pessoa precisava morrer pra ter o éter coletado? Acho que a merda que deu é que as pessoas morreram, né? No cemitério lá em cima dá pra ver que muita gente morreu por causa do éter que foi perdido. Deve ser tudo coisa dos Vain, essa cidade aqui. Cria uma cidade pra poder coletar o éter. Eita, porra! Que bicho é esse? Não dá nem pra ler o nome do bicho, cara. Nossa, prendeu o Glenn. Vamos lá. Vamos lá. Dragon Fang. Será que a gente mata o chefe antes do Glenn morrer? Acho que o Glenn não vai morrer, né? Mas... Vai ficar perdendo vida ali. Spirit Cage. Será que ele apanha pra ir? Vamos lá. Ah, ela apanha também, ó. A jaula, eu pensei. Nossa, interrompeu. Caramba, que bichinhos são esses? Vamos usar terremoto. Dez. Toma! Beleza, soltamos o Glenn. A malha... A malha não vai conseguir curar todo mundo. Quer dizer... Despelar todo mundo. Então, cura todo mundo. Deixa eu bufar todo mundo aqui com defesa. Deixa eu bufar todo mundo aqui com defesa. Nossa, mano. O bicho esfaqueou todo mundo. Morreu. Caramba, conseguimos matar os bichinhos. Vamos lá. Vai tomar dano. Act twice. Safado. Vamos. Aplica os breaks tudo de novo. Ele tá com todos os debuffs, né? Vamos usar silence nele. Maluco, o bicho não morre. Não funcionou teu veneno, né, desgraçado? Putz, ele acertou a Siena duas vezes. Ele acertou a Siena pelo menos uma vez. Olha que safado. Vamos dar oil lash nele e tacar fogo com a Magnolia. Vai dar bastante dano. Vai lá, Magnolia. Fogo. É, mil e quatrocentos. Não é muito dano não, mas tá bom. Cá, matamos. Nossa, meu olho quase foi embora com essa luz branca aí. Caramba. Caramba. Essa foi uma daquelas feras de olhos vermelhos, não foi? Sim, eles parecem diferentes do resto dos monstros que a gente luta. Eu posso sentir o ódio deles sobre... Eu posso sentir o ódio deles comigo. Quem está aí? Olha lá, o Killian. Bom trabalho. Você está quase chegando no seu destino. Ele passou pela parede. Killian, o que você está fazendo aqui? Estou atrás de você. Eu não quero que você fale... Por causa dessas... Ferinhas que o Harbringer manda te atacar. Esses olhos vermelhos... Essas feras de olhos vermelhos pertencem ao Harbringer. O mal perverso que está no coração... Que está no interior do Maelstrom não fica parado. Ele corrompe o Ether em volta dele, dando vida... A esses tipos especiais de monstros. E eu sou o alvo desses monstros? Bom... Ele está tentando matar o Mestre Gwain. O Mestre tem uma aura com ele que o Harbringer segue. E desde então, o Mestre Gwain designou você como seu sucessor. Aquela aura que está grudada em você. Do que está falando? Não se preocupe muito. Você falhou como sucessor dele. Eu já peguei este papel. É melhor que você se concentre no alvo à frente. Os Gwain. Meu irmão... Espere! Droga, Killian. O que tudo isso significa? Conhecendo o Gwain, ele vai preferir contar a ele... Contar a você e ele mesmo. Vamos embora. Vamos embora. Caramba, cara. Mais skill para aprender. Mais skill. Mais skill. Vamos lá. Mind. O jogo parece que está atacando o chefe para a gente matar de propósito, né? Para a gente aprender umas paradas. Pega tudo o que for bom. Resistência à silence. Pressure mark. Pronto. Pega aqui defesa. Eu não estou nem jogando com alguns personagens. Deveria jogar com alguns personagens. Depois eu vou... Jogar com eles. Pronto. Counter crítico. Pronto. Nossos convidados. Nós criamos ele. E ele esqueceu do que ele era capaz. Se a gente só pudesse se lembrar... Caramba, que lugar é esse? Que mansão é essa? Está cheio de rato aqui. Será que são aqueles ratos? Que a gente viu lá dos deuses antigos? Caramba, que lugar é esse? Hum... Eu queria me lembrar qual era a minha cor. Você se lembra? Oh... Blue as water. Sim, era isso. O quê? Eu finalmente me lembro. Ué? Ué? Eu acertei? Caramba, que loucura. Eu acho que eu errei, né? Não é possível que eu tenha acertado assim, não. A cor que a pessoa tinha quando ela era viva. Nossa. Beleza. Respondi mais uma pergunta sem saber. Ah... Eu finalmente me lembro. Ok. Esse aí provavelmente estava impressionado com alguma coisa, tipo a magia do outro. Ah, e aí? Agora eu vou ter que subir em algum lugar. Ah lá, passamos pelos bichinhos. Sem precisar lutar. Ah... Nossa, esse espírito acha que leu sobre a Fênix antes de terem criado ela. Por que que eu estou respondendo essas perguntas, cara? Desses espíritos? Do que que adianta? Eu posso vê-lo na minha mente, mas eu não me lembro. Era capaz de conjurar magia. Sim. Caramba, mano. Tipo... Ô? Você ouviu isso? Parecia alguém movendo os móveis no segundo andar. Pera, mas... Onde é o segundo andar? Cadê a escada para o segundo andar? Esse é o segundo andar, não? Eu estou viajando. Diamond Armor. Alguém pode ter movido os móveis dessa... Opa! Caraca, uma bolha! Memory! Nossa, uma memória! O inimigo se adapta às memórias em volta. Ele virou água. O ataque dele aumentou. Ok. Vamos lá. Ele é fraco contra fogo agora. Vamos envenenar esse bicho. Vamos virar fada. Vamos usar um especialzão aqui no bicho. Samurai! Tchau! Toma! Toma um critão na boca. Toma mais. Toma mais. Nossa, cara! Todos os ataques deram crítico, cara. Como é que pode? Vamos tacar óleo, porque o ponto fraco é fogo, né? Vai tomar. Teneno. Mais Dragon Fang. Nossa, tomei água. Vai lá, Magnolia. Come o rabo desse bicho, Magnolia. Nossa senhora, é muito dano, cara. Cara, é muito dano. Vamos lá. Aumentar o dano de todo mundo agora. A Sienna quase matou o bicho sozinha. Sozinha. Então, as respostas que eu dei para os personagens, tipo, a cor deles, era para fazer esse chefe aqui. Eram as memórias deles. Dependendo de como fosse a resposta, o bicho ia vir com elemento diferente. Mais um chefão, galera. Ah, chave dourada. Olha. Vambora, pegamos a chave dourada. Mais ponto para colocar. Estou com preguiça. Vambora. Ah, tem que lutar com os porquinhos, cara. Ah, tá bom. Não. Eu não sei se a gente luta. Vamos cegar os desgraçados. Ah, vamos lá, vai. Vamos dar o E-Ring em chão especial. Não sei se vale a pena sair. Vamos dar barragem. Se a Magnolia conseguir virar fada e dar dano, o dano dela vai ser insano nesses bichos aqui. Vamos lá. Mais barragem. Eu tenho que matar esses bichos rápido. Eles vão matar meu grupo. Cara, esse bicho tem que morrer... Tem que morrer agora. Senão morre o grupo. Olha isso. Morreu o grupo inteiro. E os bichos? Eu não acredito. Vamos lá de novo. Olha isso, cara. Beleza, 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 beleza. Pronto. Vamos lá. Tá feita a party. Desgraçado, cara. Beleza, então. É isso, então. Vai ser assim, então. Morre o grupo inteiro. Já dá blind aqui. Mata eles pra trás. Será que... Qual carta vai sair aqui? Ah, foi bom, vai. Pena que pegou em um só. Pena que pegou. Vamos lá. Nossa, cara. Sobrou. Eu vou matar. Eles matam a gente antes, cara. Olha isso. Eles levam o grupo antes, esses porquinhos. É tudo filha da mãe, cara. Tudo desgraçado, esses porquinhos aqui. Vambora. Vamos vazar daqui. Pegamos a chave dourada, galera. Vamos voltar. A mansão não tinha nem mapa pra eu poder me guiar. Ainda bem que eu me lembro o caminho. Abriu. Vamos sair. Ah, tamo aqui, galera. Vamos lá. E aí, o dragão? Será que ele... Não, não ouve a gente, não. Talvez se a gente fizer alguma coisa, a gente acorde ele. Não sei. Talvez dê pra lutar com ele mais pra frente. Talvez tenha algum tesouro ali com ele. abrimos o portão. Você atacou a igreja. Você matou o papa. Eu não tenho nada com você além de ódio. Alá, chegou o maluco. Wyatt. Eu demando vingança. Mulher sem Deus. Mulher sem fé. Você não pode esperar que a gente nos derrotar com Sky Armor, não é? Ah, só o demônio vive sem esperança. Eu não posso descansar enquanto o seu sangue ainda ainda estiver quente. Morra! Caralho! O cara é louco! O cara é maluco! O cara vai enfrentar a gente de Sky Armor. Beleza, ele tá na Counter Stance. A gente vai ter que dar Inact nele pra ele... Ele apanhar mais. Vamos lá. Vamos usar Lure nele pra agrar. Dá escudo pra todo mundo. Zero. E a Counter Stance saiu. Beleza. Ele é fraco contra vento. Vou dar porrada nele. Seis mil. Vai tomar Blind. Não sei o quão forte é você enquanto toma Blind. Tira a defesa do desgraçado. Desgraçado. Não tem Act Twice não, esse desgraçado. Acho que vale a pena Vale a pena renovar o debuff Vamos lá Renova o dano Até agora ele não fez nada demais Galera, até agora ele só Só deu dano físico E bateu duas vezes, até agora ele não fez Muita coisa não Diminui a ofensiva dele também Agora eu acabei com ele, mais ou menos Ihhh Caramba Essa orb dá a Wyatt habilidades diferentes Temos que destruí-la Ok Morreu Caramba, mano Já morreu Escudo Toma Não tem muito o que fazer aqui, mano Nossa, o Act Twice Ativa duas vezes É bem roubada essa habilidade Vamos bufar dano Bufa dano também no grupo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caramba, morre, maluco Toma Cara Eu quero que você morra Eita, mais uma orb de suporte Nossa, olha o dano, cara Mais um dano Não, de novo Caraca Meu irmão De novo Caraca Não, 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 não Peraí, peraí, peraí Peraí, cara O cara Não é possível Olha isso, galera Meu Deus, a gente vai morrer Morremos Não tem, morremos Perdemos a luta Cara, olha esse Filha da puta Três, três ataques Três Tipo, o act twice Virou act three Que merda, cara Por que que o jogo deixava a gente escolher se a gente queria ir a pé ou de Sky Armor? Não entendi Será que dá pra lutar com ele a pé? Beleza, já começa assim já Filho da mãe, cara Ahn Bufa Charge Vamos lá Veneno no desgraçado, né Tem que fazer aqui, não Vamos aplicar veneno nele Que aí ele fica mais fraco Sei lá Fica mais fraco, não, né Apanha mais Veneno dá 2k de dano Escudo Manter os escudos Up No 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 filho da mãe também 7 mil Bate normal 6k Nossa Beleza Ué, ele deu act twice e agiu uma vez só Ok Ahn Vamos Rufa a defesa Hum Filho da mãe ativou a Counter Stance Beleza Eu vou atacar esse filho da mãe mesmo assim Toma Ok, ele atacou todo mundo Cara Não é que vale a pena Ahn Vamos dar enact nele Vale a pena atacar Com essa Ele usou essa Counter Stance Eu poderia colocar Essa frutinha não vai funcionar, né Essa frutinha não vai Essa frutinha não funciona, não Tô viajando aqui Vamos buffar esse pulo em todo mundo Pra gente não apanhar Filho da mãe Desgraçado Ok Ele usou a maldita Orbe, cara Essa Orbe tem que morrer rápido, galera Se eu não matar essa Orbe rápido, ferrou Não morreu Não morreu Maluco Maluco Olha o dano Morreu Morreu Filho da mãe Cara Não acredito que a gente apanhou tanto assim pra esse cara Ok Ok Tamo tranquilo Vamos envenenar ele Não acredito que ele vai dar muito dano, não Deu pouco dano Do jeito que eu esperava Caramba, cara Que louco Ah, que filho da mãe, cara Vamos curar nossa armadura Que o bicho O bicho é louco Ele tá com... Por isso que ele tava matando a gente Ele tem act Trice, né Não é mais twice É thrice É três vezes agora Que ele age Vamos diminuir o dano Do filho da mãe Shields up Não é... Vamos botar dano de ataque Porque se a Orbe aparecer de novo A gente mata ela Eu acho que a Orbe vai voltar, hein Tá voltando Filho da mãe, cara Ah, filho da puta Não, cara Não me mata, não Caramba, velho Mata essa Orbe, cara Vou ter que curar a menina, cara Senão ela morre Um Dois Três Cacete Pronto Morreu Morreu Acho que eu vou renovar o veneno nele, cara Maluca Esse chefe tem sido um desafio, hein Eu queria recuperar Vamos recuperar a vida do Glenn Com as habilidades que a gente tem Vou dar um porradão nele, mano Vou dar um porradão nele, mano Morreu O veneno matou ele, cara Caramba Que sorte Acabou o Wyatt Acabou o Wyatt Silêncio O que você está fazendo? Ele está tomando pneuma Uma droga que aumenta o poder físico e mágico Você deve estar brincando comigo O inquisitor passou o julgamento Sinta a vingança de Deus, hereges Ela está viva O que? A Eva está viva Eu não pude mais ouvi-lo Traidora Eva Ah E isso Isso Esse é o destino que Deus escolheu para mim Caiu Caraca, mano Ela está viva A mulher da Siena Deixe-me cuidar de você Só alguns ossos quebrados O que você está fazendo aqui? Nós seguimos sua âncora de vida Mas ele não veio pela mesma razão que eu Eu queria pedir desculpas Eu percebi que O que eu fiz era errado O que eu disse era errado Eu culpei você pelo fato de que você Devia ter ficado Que você devia ter mudado a igreja de dentro para fora Eu sei, mas eu era uma covarde Fugir Não, não posso te culpar por isso Quando você expôs o problema Contra a igreja Nós todos tomamos uma atitude defensiva Nós não queríamos admitir Como eu pude esperar que você fosse ficar Quando eu estava empurrando você para longe de mim Nós não demos você uma chance Eva O tempo está acabando Eu não sei o que você está tentando fazer aqui Mas vá Meu corpo dói Mas eu vou sobreviver Eu curei a pior das feridas Ela vai ficar bem Por hora Bom A gente se encontra no caminho Eu prometo Eu sei, Siena Agora vá Caramba, cara Quanto chefão, galera Quanto chefão, cara Quanta morte Quanto chefão O cara se sacrificou Ah Olha que legal Tinha um círculo mágico Em Nisa Toda vez que a magia Toda a magia que era conjurada em Nisa Um pouquinho de éter era coletado Isso foi criado para as pessoas não precisarem ser mortas Foi o Bartolomeu que criou Foi o Glenn que criou isso Ah Olha só Eles sumiram com Nisa Para poder fugir Dos Dos Vine Pode crer, mano Então foi de propósito que Nisa desapareceu Aparentemente Quem quiser ler esses livros Pausa, tá Que eu não tô Tô com paciência não, galera Tamo quase no fim, galera Eu não sei se isso é bom ou ruim Vamos fazer uma formação melhor aqui Siena Victor no lugar da Magnolia Deixa o Bar atrás Tira o Tom Que coloca A Lene Lene e Victor Tira Deixa a Malha e a Siena Ou tira Deixa o Rob No lugar dela Pronto Nossa, não chega nunca É uma série de corredores infinitos Não chega nunca Tem um vendedor aqui, mano O que você tá fazendo aqui, vendedor? É o fim da viagem Oh Vamos ser honestos Eu tenho Eu não tenho esposa e filhos Graças a você eu tô rico agora Caramba O vendedor, cara O vendedor esse tempo inteiro Vendeu tudo pra gente Tá bom É o fim Vamos tentar dar upgrade em algumas coisas Armadura principalmente Giamond Armor Vamos lá Eu não tenho Devil's Head Eu vou dar upgrade em uma só Silver Bolero Eu vou dar upgrade no do maluco aqui Vou dar upgrade em mais um Pra Siena, né? Scholar's Habit Pra gente poder usar Dar upgrade nas armas Eu dei mole Eu dei upgrade em um desses negócios E podia ter dado upgrade em arma Ficamos sem Oricálculo Filho da mãe Ele vende? Nossa, só tem dois, cara Tá de sacanagem, jogo Jogo troll Jogo troll Jogo troll Jogo troll Tá bom Vamos lá Vamos equipar eles com a melhor coisa que tem pra equipar Caramba, galera É aqui Esse é o final do game Provavelmente, né? Glenn, Siena, Victor Vamos trocar o batraço pela Lene Pronto Vou colocar Vamos colocar a Lene no lugar do Da Siena Acho que essa é a melhor party Que a gente pode fazer aqui Toda jornada tem um fim, galera Talvez esse seja o fim da nossa Ó Gwain está esperando bem à frente Por favor, tome conta do meu amado Caramba, a mulher dele tá aqui O que essa mulher tá fazendo aqui? Que mulher maluca Ó o portão que ele tanto falou Essa é a porta para o reino dos Vain É, de fato Você chegou ao seu destino Gwain, Killian É aqui que o reino dos Vain termina Quando essa porta abrir Poderemos alcançá-los Mas em retorno Eles também poderão os alcançar Com o poder divino deles Eles vão ter vantagem E podem matar vocês humanos É, num piscar de olhos Nós humanos? O que é você, Gwain? Você se esqueceu, Mestre Bart? Você nunca foi um estudante comum Eu fui tantas coisas em minha longa vida Mas você está certo Eu não estava lá para aprender Eu estava lá para ensinar Eu estava ensinando a você O papel de meu sucessor Sem que você percebesse, Glenn Devagar, mas com certeza Eu adaptei o seu éter ao meu O que quer dizer com isso? Nosso éter Precisa ter a mesma cor A mesma essência Para isso Para que você possa receber As minhas habilidades E você foi devagar Recebendo elas Por um tempo agora É por isso que você Pode Testemunhar Pode me testemunhar Parado Parar o tempo É por isso que você pode Manifestar A alma dos mortos Do Maelstrom Na forma daquelas crianças É por isso que você pode Fazer a porta branca Aparecer para Magnolia E é por isso que você É capaz de resistir Ao poder dos Vine Alguns momentos Quando você usa o Grimório Você é meu sucessor Glenn Que? Por que você não Faz você mesmo Se você é tão poderoso Por 10 mil anos Eu vaguei pelo mundo Muito antes do Arauto existir Muito antes da Humanidade existir Eu estou no fim Da minha vida Eu só posso usar Uma fração do poder Que está comigo Eu não sou mais Um obstáculo Para os Vine Mas você Do que está falando Mestre? Você disse que Glenn Falhou e disse que Eu tinha potencial Glenn está na minha frente Mais forte do que nunca Você foi só um substituto Que encaixou Certinho Na hora certa Do que O que está tentando dizer? Olha pra você Você não tem Nem sequer O que é preciso Para controlar Meu poder Como Glenn Malu que enganou Killian Então eu devo Viver o resto Da minha vida Sem um corpo Nessa forma O que é isso? Glenn Pare Agora completaremos A transferência Do meu poder Não vai levar Muito tempo Use para Sobrepujar O poder Dos Vine E mate Eles com Grimório Então eu não Existirei mais Eu serei livre Livre Dessa missão Sem fim Ah Pare com isso Use o meu poder Para ficar de frente Dos Vine E matá-lo Com o Grimório Afinal de contas Você deve buscar Por uma arma Que mata o Arauto Essa será Sua tarefa O Killian Matou ele O que? Seu tolo O que você Dê pra mim Dê o poder Pra mim Killian Eu não posso Controlar Essa energia Sim Eu posso sentir Eu posso absorvê-la Pare ele Olha o Killian Voltou Eu consegui Glenn Você vê isso Eu tenho O poder supremo Eu vou estraçalhar Os Vine Eu vou purificar O mundo Ele Ele pegou A vontade Por força Ele não estava Preparado Ele não conseguiu Controla-la O que vamos fazer? Pegue o poder De volta Você precisa Matá-lo Rápido Caramba Guain Está morto Sumiu O corpinho Dele Caraca Meu fone Saiu do Aí A chave Para a porta Dê pra mim Me desculpe Killian Eu não entendi Muito bem Mas Algo me diz Que eu preciso Parar você Me parar Você 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 não é nada Glenn Você sabe Com quem está Lidando Você ainda Você sabe Quem era Guain Eu posso ver As memórias dele Guain é o ser Que fez a humanidade Esquecer da existência Dele E agora Eu sou ele Eu sou aquele Que vai liderar O mundo Para um futuro Mais Para um futuro Melhor Nossa O oitavo Verdadeiro rei Manipulador Impossível Os verdadeiros reis Querem a mesma Querem as mesmas coisas Matar os Vain Matar o Harbringer Eles são os Guardiões De todos os Seres de Eldreia O que é Essa dor Guain Seu filho A vontade Não está Cedendo Ela está Tentando Escapar De mim Parece ser Nossa última Chance Vamos acabar Com o seu Sofrimento Killian Maluco Killian Virou um Sayajin Então Tente Glenn Caralho Quase Fez Cego Beleza Ele usou Act Trice Já começou Comendo Nossa Bunda Já Ele Vamos lá Defesa Reduz A armadura Do nojento Offensive Tactics Change Of plans Ele usou Uma parada Diferente Ali Ele usou Uns bagulhos Diferenciados Ali Vamos dar Inact Nele Vai bater Na gente Não Vou deixar Bater No grupo Não Vou tirar O dano Dele Ih Caralho Eu tirei Eu sem querer Tirei a parada Aqui Vamos dar Blind Nele Resistir Alguns Danos Dele Sei lá Deu Deu Miss Valeu a pena Vamos dar Defense Break Pescador de ilusões Bufa Ataque Siena Da Eu to com buff Eu tenho buff Ainda Da hornet Nele Vamos lá Silence Acho que eu vou dar silence Nele Para ele não castar o dano Em área dele Matou Ele matou A Siena Cara Maluco Que bicho Forte Cara Vamos lá Tomara que não mate Ela de novo Por favor Ela usou Táticas defensivas Agora Defesa Caraca Tá bom É a hora Que a gente tem Que se curar Agora Né Essa é a hora Que a gente tem Que Usar Defesa Também Não sei Escudo Sei lá Mano Vamos curar A Siena Caramba Galera Quebra Defesa Do Desgraçado Ele tá Preparando Um ataque Muito poderoso A gente tem Que matar Ele em Dois Turnos Cara A gente tem Dois Turnos Pra matar Ele Galera Vamos Bater Vamos Bufar Dano Caramba Falta Um round Meu irmão Olha Olha o dano Do cara Velho Morreu Todo mundo Ele Matou Todo mundo Olha Olha o que Olha o que Ele fez Ele usou Os piores Debuffs De todos No 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 Glenn Caramba Mano Que fila Da puta Cara Vamos curar Todo mundo Não tem Nem o que fazer Matou Glenn Bateu Bateu Batrás Bateu No Batrás Beleza Vamos Lá Ressa Mulher Caramba Cara Que dano Bizarro Que ele Deu Na Gente Caramba A gente Tem Que curar Todo mundo Cara Elixir Funciona Ah Elixir Funciona Olha Filho Da Mãe Se curou Também Caramba Que desgraçado Cara Beleza Vamos A Vamos A Um Elixir No Caramba Mas É o Filho Da Mãe Cara Vamos Bater Nele Vai Vamos Lá Buffar Escudo A A A A A A Voltar Bater Nele Senão Ele Começa A Ganhar Da Gente Nada Aqui Vai Dar Certo Nele Já Usei Tudo Isso Aqui Eu Miss Ah Droga Eu Tô Com Ah Mano Tô Com D Doce Agora Que Eu Me Lembrei Aí É Trolada Né Galera Aí É Sacanagem Mano Nossa Não dá Dano Cara Ele é Muito forte Meu Deus Cara Vai Ser Assim Ele Cura 5k Toda Hora Ele Vai Curar 5k De HP Toda Hora Toma Dano Desgraçado Será Que Vai Ser Assim Toda Hora Mano Que Isso Velho Que Isso Cara Matou O Velho Ali Cara Não Deu Pra Fazer Nada Não Deu Pra Curar Não Deu Pra Fazer Absolutamente Nada Vamos Lá E Ele Tava Topado Hein Defesa É Um Filha Da Mãe Cara Vou Usar O Elixir Pra Me Topar Vamos Precisar De Dano Aqui Pra Matar Esse Desgraçado Tá Foda 1600 Caramba Cara Chega Por que Você É Tão Ignorante Putz Ele Vai Usar O Mega Ataque Dele Agora Ferrou Vamos 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 tentar Matar Ele Agora É Agora Galera Senão O grupo Vai Embora É Agora Não Tem o O Fazer É Agora Nunca Se Simbora 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 Mano Eu Eu Vou Dá A Ninguém O Mundo Vai Ser Drenado Só Eu Posso Salvá-lo O Mundo Vai Você Não Pode Depender Dos Meios Mecânicos Pare Killian Você Não Tem Controle Sobre Esse Poder Eu Vou Puxar Esse Mundo Do Chão Glenn Você Não Pode Me Parar Mais Uma Luta Sinta Meu Verdadeiro Poder Ah Meu Deus Do Céu Mano Tamo Ferrado Já Vamos Usar O Ultra Move Aqui Pra Nossa Bateu Na Siena Mesmo Você É Babaca Bateu Na Siena De novo Cara Caraca Velho Tá Bom Eles Batem Na Todo Mundo Focou A Siena Ali Cara Não Teve Um Que Não Bateu Na Siena Ridículo Eu Vou Tirar A Siena Ela Morre Se Ela Ficar Aqui Com Esse Death Death Stagger Ela Ela Morre O Mago Tem Que Morrer Ok Vamos Limpar O Debuff Do Mago Volta Siena Cara Ela Vai Apanhar Mas Vamos Lá Tá Sangramento Ali Vamos Dar Oil Lash No Bicho E Meter Fogo Nele É O Jeito Nossa Vamos Vamos Lá Evasion Up Eles Usaram A mesma Habilidade Roubada No Usaram A mesma Habilidade Roubada No Do Personagem Que vai Morrer Daqui a Pouco Deixa eu Fazer um Feitiço Aqui Pra tirar Aqui Um Nossa Magnolia Muito Bom Magnolia Como Você É Sortuda Magnolia Caramba Mano O Mago Não Morre O Mago Não Morre Aí O Mago Morreu Maravilha Com o Mago Morto Angel Wings Asas De Travesti Vamos Ressal Killian Killian Não Confundiu Os bonecos Beleza Cara Eu Não Vou Vamos Silenciar O O Rei Ali Em Cima Não Funciona Filho Da Mãe Cara Tem Que Ressal Os Aliados Cara Que Merda Beleza Vamos Ressal Siena Deu Shield Bash No Rob Matou Ele Meu Deus Vai Matar Todo Mundo De Novo Matou De Novo Cara Não Adianta Vamos Lá De Novo Siena Eu Tô Tentando Cara Tô Tentando Sair Dessa Merda Boa Amália Cura Todo Mundo Amália Pronto Curou Todo Mundo Maravilha Ressal Rob Mataram Ele Mataram Amália Meu Deus Vamos Lá Ressal Rob Mataram Ele Tá Bom Ressa De Novo Alguém É Não Tem Muito Fazer Eu Fiquei Sem Mana A Gente Vai Morrer De Novo Aqui Deixa Eu Trocar Pro Batraz Não Tem O Fazer Meu Deus Morreu Alguém Caralho Essa Amália E Reza Pra Ela Conseguir Curar A Gente Poder Da Revolução Que seja Lá Que Esteja Essa Merda Troca Pra Magnolia Pra Reduzir Essa Merda De Dano Eu Poderia Virar Fada Com Ela E Usar Uma Habilidade Roubada Aqui Acho Que Eu Vou Até Na Real Vou Tirar Isso Daqui Dois Meu Meu Deus De Céu Beleza Confie no coração das cartas e se foda Eu vou deixar o personagem aqui porque ele dá muito dano, o Batraz O Rob sai, muito fraco Minha nossa senhora, a malha do céu, cura todo mundo A gente não tá indo mal não, a gente tá indo bem Vamos lá Vamos dar um break em todo mundo Pra reduzir o dano deles Beleza, foi bom Os caras ficam se bufando, velho Não tem o que fazer Quanto a isso, não tem nada que a gente possa fazer Vamos lá Terceiro olho Buffa Pronto Reduzimos Um máximo Vamos tirar o dano do rei Pro rei não dar hit kill no grupo Nossa, tá Tão indo bem Acho que eu vou trocar pra Magnolia Pronto Se transforma, Magnolia Desse jeito todas as magias dela de dano vão sempre dar dano máximo Não vou precisar me preocupar em ter sorte mais Talvez dê pra matar o rei lá em cima Talvez dê pra matar o Alfred Boa, Magnolia Aí sim, mano Agora sim a gente tá dando dano, hein Ah, jogo maldito Escudo Vai, cura Cura seus quinhentos Cura seus quinhentinhos aí Morreu Caramba, cara Que difícil, maluco Toma dano Ok Não tem como tirar o act twice É impossível, né Ainda bem que a gente matou o mago antes, cara O mago era implacável Agora não tem problema eles curando, não Vamos trocar a Malha Tem você Que é rapidinha Coloca o Rob Pra gente poder tirar esse Tirar esse buff aqui Nossa senhora A gente tem que voltar a bater, cara Quando é que a gente volta a bater, jogo? Vamos lá Berserk Próximo turno a gente vai dar um porradão Com o Batraz E esse cara vai tomar e vai morrer Vamos lá Morreu Não, não morreu Não morreu? Ué, por que que ficou tudo branco, então? Eu vou silenciar ele com o Rob, mano Tá curando muito esse bicho aí Nossa senhora, cara Vamos lá, Batraz Batraz tem três armas evocadas Vamos lá 1200, 1700 Beleza, silenciamos o Healer Não vai mais curar A Magnolia voltou ao normal Tira ela Já tá fraca Ele curou uma vez ainda, cara Caramba Ele curou duas vezes ainda, cara Insano isso Mesmo com o Silence Ele curou Ele cura 600 Vamos dar Toxic Alguma coisa nele Pra ver se ele Aguenta Vamos dar um especialzão aqui Vai tomar, maluco Haha O especial da Magnolia é maneiro Mil de... Ah Mil e pouco Não foi ruim Meu Deus do céu Quanto shield bash, meu amigo Vamos usar isso aqui Que as skills não custam TP no próximo turno Ah Morreu os dois Caramba, cara Acorda, Killian Já chega Eu vou dominar a vontade Me diga a palavra-chave A palavra para abrir a porta Como se ele fosse te contar Eu não posso ler sua mente direito Mas quando todos vocês pensaram na palavra ao mesmo tempo Eu consegui entender até mesmo no meu estado Caralho, Killian conseguiu Eu sou poderoso o suficiente para derrotar os Vaen Presenciem isso Desafiaram o senhor do submundo Dos port... Os portões serão... Os portões serão abertos Caramba Filian Você não pode Não se preocupe Vou proteger você do poder dos Vaen Criança tola Criança fraca O Grimório E o seu portador Precisa ser destruído Mas se você não sair do caminho Ele pode Ele pode tomar o seu corpo Ah, o que está fazendo? Enfraquecido assim Nós faremos o impossível Nós nos tornaremos um com o verdadeiro rei Isso não parece bom Rápido Todo mundo pra mim É a chance que o Grimório tem Ah Caramba Que porra é essa? Nós nos tornamos um com ele Nós vamos fazer dele nosso novo campeão Agora todo mundo Eu vou explodir o grande Grimório Como ousa Os Vaen morreram O grande Grimório Não tem mais éter pra absorver Ele Ele virou pó Mas se ele não consegue achar nenhum éter Significa que os Vaen ainda estão vivos Machucou Nosso poder foi drenado Parece que não acabou Maluco Não acabou não Nós ainda somos poderosos o suficiente Pra esmagar você e suas moscas Afinal de contas Vocês não são nada Não são nada além de meros humanos Meros humanos? De novo e de novo Você destrói o mundo Mas de novo e de novo A humanidade reconstrói Eles nunca vão desistir A vontade deles de viver nunca será quebrada Você os chama de fraco Mas na verdade você os teme Porque o povo luta Além dos seus próprios limites Por suas próprias vidas Ele está certo Vocês estavam vivos Quando o Harbringer chegou E estarão quando ele retornar Tudo que vocês fazem É por si mesmos Mas olhe para as vidas curtas dos humanos Por várias gerações Pessoas trabalham incansavelmente Pelo objetivo Que elas nunca vão ver em sua vida Eles lutam contra um problema Que não vai afetá-los Ou suas crianças Eles dão suas vidas inteiras Para uma causa que está no futuro Eles lutam por gerações futuras Além dos atrasos Além da incerteza Essa é a força da humanidade Essa é a sua queda Ah! Glenn, estou tentando pará-los O Killian está vivo ainda Killian! Você não será capaz de derrotá-los sozinhos Mas eu posso enfraquecê-los Eles estão tomando controle de mim Prepare-se Com armas de aço contra deuses Acho que vai funcionar Essa coisa parece Qualquer coisa menos um deus para mim Devemos vencer deles, não é? Se a gente não tentar A gente nunca vai saber como Esse mundo tem muito a oferecer Você não vai destruí-lo Vamos dar um soco Vamos socar umas ideias Nesses deuses Com essas feras No nosso caminho Não temos chance De levar Eldrea Por um futuro melhor Vamos mostrar para eles O que aprendemos Em nossa jornada Você está certo Talvez seja Nossa última batalha juntos Podemos fazer Pessoal Acredite em nós Vamos vencer Maluco Power Rangers Vambora Bufa Velocidade Caramba, mano Cara, o Killian Está bem ali no meio Não sei se a gente Bufa as habilidades Vamos bufar logo Uma defesa aqui Nossa, que cenário Zoado, mano No fundo Os planetinhas girando Vocês vão ver daqui a pouco Quando terminar a animação Do Olha lá, mano Está me dando tontura Essa porra Vambora Calma, Water Não quero apanhar Nossa senhora Big Bang Beleza Ok Maneiro Empolgante Desceu nossa vida Para o inferno O chefe Nirvana Ah, ele gosta de metal Ele gosta de rock Metal não Nirvana é grande Vambora Vambora Toma Vamos lá, Siena Siena está muito forte Mete sangiramento Dá X Slash Pronto Se ele der Big Bang De novo Não Bateu no Glenn Ah, matou Não matou ninguém Caramba Que sorte Vai, Siena Come o rabo dele Vai lá Ah Killian Duplicata Nossa senhora Outro chefe Meu Deus Cara Apareceu outro chefe Outra versão dele Tá Vamos a mazuca Com você Meu Deus O que eu faço aqui Cara Tem que matar A duplicata dele Agora É A duplicata É mais fraca Aparentemente Vamos matar Barreira Pô, não morre Morreu Caramba Velho Maluco Toma Drenou o TP De geral Não, não, não Não vou deixar Eu não vou deixar Fazer isso com a gente Deixe-me ajudá-lo Ah, ele devolveu Nossa, mano O Killian Devolveu o TP Da gente Haha Por um segundo Eu achei que Eu fosse ter que É Usar um especial Ou entupir De item Aqui Vamos continuar Acertando ele Invana De novo Chama atenção Vamos dar um especial Nele Pra gente ganhar Bônus de crítico Tá dando tudo certo Galera Pô, Sky 200 Interrompeu de novo Act twice Safado Toma Toma crítico Cusão Ah, mano O que que eu faço? Vamos lá Terceiro olho Vamos usar essa habilidade De aumentar dano Uma hora Esse puto morre Fim do mundo O que que isso faz? Não Você não vai machucá-los Nada aconteceu Nossa O Killian Tá impedindo ele, mano O Killian Não tá deixando ele matar a gente Cara Será que ele morre? Vai Siena Quase Tá quase Tá quase matando Ah não Tadinha, cara Tadinha Matou a Siena, cara Vamos ressar ela Filho da mãe Ela perdeu todos os buffs Eu vou até trocar ela Não serve mais pra nada Tadinha Dá escudo pro grupo Chama a atenção do bicho Meu irmão Eu vou usar o Rob Aqui Vou envenenar Esse bicho inteiro Vamos usar o bônus Aqui de defesa Esse bicho tem muita vida, cara A Siena sozinha Não conseguiu matar É porque o bicho Tem muita vida Duplicata de novo Caralho Fudeu Mano Não Qual duplicata Eu tenho que focar Olha o Thor A quanta duplicata Galera Eu não vou morrer Sem fazer nada O Killian Matou as duplicatas Maluco Caraca, velho Tem que despelar ele Ele usa uma habilidade Nossa Tudo que ele tá fazendo É pra gente não atacar Tudo que ele tá fazendo É pra não receber ataque Se ele não fizer esses buffs aí Eu regaço ele Vamos tacar óleo nele Pra Pra outra Poder bater Invana Bateu Bateu Ah, mas tu vai tomar sangramento Desgraçado Fim do mundo de novo Faz alguma coisa Killian Matou Acabou Não Você vai viver Maluco O que tá acontecendo Cara Eu não posso Fazer mais do que isso Agora você precisa Derrotar o Vain Sozinho Maluco O Killian Vamos lá Sienna Quick Step Pra você bater Cara Que insano Velho Agora é corrida De DPS Galera Ele tem que morrer Agora é DPS Esse Race aqui Se ele não morrer Fudeu Renova essa merda Aqui Vamos colocar outro veneno Aqui nele Morreu 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 Caramba Ele tomou só 700 de dano Nós estamos morrendo Muito bem feito Muito bem feito Glenn A falha foi minha Mas sorte sua Que eu estava aqui De qualquer maneira Eu estou de volta Do controle Daquele Vain Enfraquecido Ele está trancado Dentro de mim Vocês fizeram Um ótimo trabalho Aonde eu falhei Você triunfou Mas eu não sei Eu não quero Eu não quero Deixar este mundo Completamente inútil Que isso Killian Os Vain Morrem comigo Está acontecendo Do jeito que Guain queria Mas O poder retorna Para você O escolhido De Guain Viva bem Caramba Mano O Killian Porra Killian Perdoe-me Perdoe-me Irmã Está todo mundo Bem É possível Vencemos Glenn A vontade É minha Agora Então Para responder Sua resposta Sim Vencemos Caramba Mano Eu não consigo Acreditar Os Vain Foram derrotados O ciclo Foi quebrado E o grande Grimorio Destruído Para sempre Finalmente Eu quero dizer Bom trabalho Fizemos o impossível Toda luta Tem um fim Foi uma jornada Tão longa Obrigado A todos O que está acontecendo A porta está Desmoronando E com ela Nisa A cidade Não é mais necessária Vai cair aos pedaços Então é melhor A gente escapar A mulher do cara Ficou ali A mulher do cara Está caída no chão Alguém leva ela embora Você ouviu isso? O dragão Asnadiel Nem um rei Nem mesmo um rei Consegue dormir Com esse barulho Nós sobrevivemos Aos Vain E agora a gente Vai morrer Contra esse rei Não se eu puder Ajudar Asnadiel Vai embora Caralho Ele tem um haki Do rei Vocês parecem Se dar bem Eu forcei Minha vontade Nele Glenn Está tudo bem O poder É bem novo Mano O Glenn É o Shanks Galera Do One Piece Ele tem um haki Ele tem um haki Do rei lá Cabelo vermelho Eu errei Posso ter errado o haki Faz muito tempo Que eu não vejo Além do mais Não é tão fácil Colocar a sua vontade Em cima de um rei Verdadeiro Caramba Mano Desmaiou Moleque Glenn Quando a calamidade Que voava sobre Valandes Subitamente desapareceu O povo gritou de alegria Eles não sabiam O que tinha acontecido ainda Mas eles sentiam Que estavam finalmente livres Celebrações eram feitas Por todo o país Princesa Celeste A Valkyria de Taryn Foi Unanimamente Eleita a rainha De Nova Valandes Ela foi Aconselhada Por um conselho Representado Por todos os cantos Da terra A tirania Tinha acabado Mas a unificação Entre o povo Tinha um longo Caminho pela frente As discordâncias Entre países Não sumiram Magicamente Uma história De guerra Não pode ser apagada Tão fácil Então a rainha E o seu conselho Ficaram diante De uma tarefa enorme Mas eles tinham esperança E portanto Eles sabiam Que iriam conseguir No final Caramba Hum Açúcubo Vermelha Você Sério É verdade As pessoas acham Que ela é algum tipo De Peme Fatale Elegante Eu não consigo ajudar Não foi eu Que escolhi o nome Para com isso Não é tão engraçado E o que você Pretende fazer Agora Seregu Eu vou viajar Por toda Eldreia O mundo é vasto E tem muito Que eu não descobri Ainda na minha Primeira jornada E quanto a você Você provavelmente Vai retornar Com o Lene Me leve com você O que? Por favor Me faça Ser escudeiro Tem certeza? Sim Eu quero ver mais Do mundo E eu quero ajudar O povo E com toda a coisa Ruim que eu fiz Lá atrás Não tinha como Me salvar Mas Glamy Mostrou o contrário Eu posso mudar Por favor Me deixe ser seu escudeiro Me ajude A fazer o mundo melhor Meu caro Rob Eu amaria Te ajudar Eu não consigo Beber mais nada O que está falando? Só um recém-nascido Fica bêvado Com essa água aqui Vamos voltar Para casa Em Arcádia E beber Vinho de verdade Eu poderia Tirar umas férias Agora que minha Tarefa já foi Se preparem Todos Ela está vindo Quem está vindo? A Amália? A Amália Feliz aniversário Amália Isso não é necessário Mas obrigada Muito obrigada Para trás Mandou lembranças Onde ele está? Provavelmente fazendo Preparativos Para a ordem de Leonardo O Arauto Está esperando Caramba Caramba mano É verdade A gente derrotou Os Vain Cadê os Arautos? Para trás Está nos deixando Não temos muito tempo Você não tem muito tempo Sua vida é urgente Você não pode me salvar Em dois anos No máximo O pacto Vai levar Minha vida Meu futuro É o preço Que eu paguei Para receber A maldição Nós vamos Tentar Você salvou Nossas vidas Na tumba de Reina E agora A gente salva A sua Nossas vidas Estão conectadas Por essa maldição Vamos encontrar Essas raízes E ajudá-la Não vamos Reorim Obrigada Caramba mano Então Batraz Vai tentar Achar uma cura Para ela Seja lá O que ele está fazendo Tenho certeza Que é a coisa certa Bom E onde está Glenn? Ele está ali Em qualquer lugar Eu vou ver Onde ele está Aproveitando o ar Fresco Tem muita gente Lá dentro Você prefere Que eu Você sabe Que eu prefiro Ficar sozinho Além do mais Eu não me acostumei Com esse poder ainda Quando você vai sair De Valandes Amanhã de manhã Eu vou pegar O primeiro navio Ocupado Não é? Você vai ser Um segundo Guain agora? Não Eu vou ser Quem eu sou Eu vou aprender O que o Guain Tinha para ensinar De outro jeito Não Espera aí Eu vou aprender Eu aprendi Que os caminhos Que o Guain Fazia as coisas Não são o correto Eu não posso usar Qualquer meio Sem remorso Para atingir Meus objetivos De acordo Caramba Eu vou me dedicar A derrotar O Harbringer E restaurar A ordem Em Valandes Com poder De rainha Eu vou Fortalecer A ordem De Leonar De novo Hum De onde você Veio? Não parece Ter medo De mim Oh Ele vem aqui Todo dia Eu até dei O nome Para ele Que nome? Glenn Ele tem cabelo Vermelho Nas penas dele E ele ama Voar É o Glenn Então você sabe Parece ser Minha habilidade Afinal de contas Eu sinto Que o Glenn Não é Timothy Eu só peguei O rosto dele Para poupar Sua tristeza Você está nervosa? Foi decisão Do Glenn Não foi? Decisão Dele? Hum Então esse é Então isso é Que o poder De Guain Parece Meio assustador Use Com sabedoria E não cometa Os mesmos erros Que eu Eu posso ver As memórias De Guain Eu devo Derrotar O Harbinger Com a Ajuda Do rei Verdadeiro De outro Rei Verdadeiro Uma missão Eterna Está diante De mim Eu não tenho Dúvida De que você Vai conseguir Eu tenho Que ir Agora Os Vain Dentro De mim Estão Mortos Então Minha alma Vai se Dissolver Numa Elstron Você sabia Que eu tinha Um pássaro? O que? Por que está falando Isso agora? Eu cresci Numa cidade De escravos Em Golgota Você sabe Aquele pilho De lixo Cercado Por muralhas Minha mãe Tinha uma coisa Com os guardas Então a gente Estava indo bem Ela me trazia Presentes Teve uma vez Que ela me trouxe Uma jaula Com um pássaro Ele se tornou Meu melhor amigo Mas um dia Homens maus Vieram a nossa casa E minha mãe Me mandou Para o telhado É claro Eu levei o pássaro Comigo E nós O escondemos Lá em cima No entanto Eu fiquei com medo Por ele Ele não tinha Para onde ir Naquela jaula Pequenininha Então eu abri E mandei ele Se esconder Em outro lugar De algum jeito Eu sabia Que ele ia voltar Mas ele voou Tão alto Tão alto Pegou o vento E passou da muralha Como eu imaginei E eu imaginei Aonde quer Aonde quer Que ele tenha ido Pela primeira vez Eu entendi O conceito De liberdade Eu também Queria ir Até onde O pássaro Voou Eu também Queria voar Por cada muralha Foi por isso Que você se tornou Um piloto O povo teme A morte E busca A imortalidade Mas depois De ter vivido Tantas vezes Você acredita Em uma coisa Uma vida É mais do que Suficiente Enquanto você Vive ela De verdade Mas eu não Pude fazer isso Eu fui Afetado Pelo meu fardo Por tanto tempo Mesmo quando Eu estava em uma Sky Armor Eu nunca era livre Eu nunca podia Voar de verdade Talvez eu tenha O potencial Para Usar o poder De Guain Mas eu não tenho A vontade Para fazê-lo Eu tive o suficiente O que está falando Não é tarde demais Kilian Vamos virar Vamos dar a volta Mais uma vez Com meu poder Eu vou Eu vou salvar você E você vai se tornar O novo verdadeiro rei Você está louco? Eu só falhei Olha onde Olha onde Eu acabei Nós Humamos Humamos Nós humanos Cometemos Erros Para poder crescer No fim Tudo que importa É o que a pessoa Se torna Eu estou cansado Estou no fim Da minha jornada Você Por outro lado Ainda tem sua jornada Pela frente Aprenda com seus erros E se torne Um salvador Desse mundo Glenn Não chore Você está me fazendo Um favor Eu vou retornar Para o Maelstrom Agora Glenn Quando a gente morre A gente tem o potencial Para se tornar O que a gente deseja Uma parte de nós Pode se tornar Um mamífero Um peixe Ou inseto A gente pode até Se tornar uma parte Da terra Uma planta Uma folha Uma árvore Podemos nos tornar Uma gota d'água No oceano Ou um grão De areia Na praia Uma nuvem No céu Ou uma estrela Na noite Mas se eu pudesse Desejar por algo Eu gostaria Que um pedaço De mim Renascesse Como um pássaro Um pássaro Que pudesse Espalhar suas asas Por aí No céu azul Verdadeiramente livre Nossa senhora Cara O Killian Tomou a forma Do Glenn E o Glenn É o passarinho Que reencarnou Glenn é um bom nome Para um pássaro Eu devo ir agora Nós vamos Se encontrar de novo Se não nessa vida Então na outra Nós iremos O Glenn mano Hum O que você está fazendo Quer vir comigo Glenn Maluco Cara É o Killian É o Killian Cara Dá um baita trabalho Ficar com o rosto Falso Parece que meu poder Não despertou Completamente Glenn Ei Sua cara Olha lá O Pirralho Peguei Me deixa sozinho Me deixa em paz Qual o problema Ele está arrumando o problema Nada com o que se preocupar senhor Me ajuda Eu vou pagar pela passagem dele Você não precisa fazer isso senhor Você pega o dinheiro Ih Usou a vontade no maluco Eu vou pegar o dinheiro Ih mano Ele usou o poder no cara Está tudo bem Sim Qual o seu nome Jun E o que você está fazendo aqui Jun Me disseram que tinha uma pessoa Nesse navio Que ia cuidar de mim Por isso que eu entrei nele Quem é essa pessoa Um homem com muitas Um homem com muitas faces Quem te disse isso Você faz muitas perguntas senhor Foi um homem sem face Um homem com máscara Ha Ah é Então o destino me aceitou Bom Me acompanha um pouco Você gosta do pássaro Você pagou pelo ticket dele também É claro Estranho Um pássaro pode voar Um pássaro que pode voar Viajando de navio Você está certo Está estranho Ele só está aqui Por causa de mim Eu não queria ficar sozinho Mas agora você tem a mim Está certo Que tal a gente dizer tchau Para ele juntos Concorda Jun Tchau Tchau Adeus meu melhor amigo Tchau Glenn Caralho mano Não Ele é rápido Acho que ele é o rápido O pássaro mais rápido De toda É o Drea Nossa cara Não acredito Cara Meu Deus do céu Cara Esse jogo Cara É como se eu estivesse Jogando Chrono Trigger Pela primeira vez De novo Tá ligado É como se eu estivesse Pela primeira vez Experienciando Um dos melhores RPGs Que eu já joguei Mano Que jogo foda Cara Quem são essas crianças Aí Essa é a Lene São as filhas da Lene Lene teve filho Oh O Glenn voando Por cima Olha lá O Rob E o Egg O Egg O Egg vai voar Caiu A Siena roubou o carro Devolve Devolveu pro cara Magnolia Magnolia Olha o cientista Cachaceiro Tá lá O outro cantando Com a banda A Amalia A Amalia A Amalia tá viva ainda Caiu Putz Ela deve estar morrendo A Amalia Tadinha Olha lá Os cachorros do filho dela Os filhos do cachorro dela A irmã do Killian A irmã do Killian Ela acordou Ela acordou Acabou Acabou mano Cadê o Batraz galera Tá faltando Tá faltando personagem Tá faltando personagem cara Tá faltando Tonki Tá faltando a Mika Tá faltando o Batraz Cadê Ah mano Os créditos Eu não quero pular galera Cangelo Dizendo A game Dangerous A game Amém. Um save de con... Olha. Caramba, cara. Vou salvar aqui. Ah, olha só, galera. Zeramos o jogo. Então... Nossa, cara. Ah... Os créditos eram bem longos, daí eu pulei. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui nossa jornada de Chain Declos. Mas a nossa jornada é pela história, tá? Ou melhor. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E eu volto com mais episódios de Chain Declos com... Coisas que a gente tem pra fazer. Por exemplo... Completar o board fazendo chefes e outros objetivos. Por exemplo... Dois chefões que faltam aqui. God King Gendriel. Que, se eu não me engano, tem que pegar todas as tabuletas. E por aí vai, galera. A gente vai fazer mais alguns conteúdos desse game aqui. Cara, muito obrigado por terem assistido até aqui. Quem assistiu. Quem não assistiu não sabe o que tá perdendo. E é isso aí, mano. Obrigado, galera. Eu vou vazar. Falou. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever e comentar. E agora eu vou vazar. Você vai vazar. Obrigado.